Ontem nós tivemos um espetáculo aqui, uma minoria, presumivelmente assalariada, 26 pessoas, tumultuando o funcionamento da casa, desrespeitando pessoalmente cada senador e cada deputado. Isso é um precedente com o qual nós não podemos compartilhar de jeito nenhum. A única maneira que o parlamento decide, encaminha qualquer aprovação ou mesmo rejeição, é pela maioria. Mas a maioria tem que se expressar, estar presente. E aí nós temos que conduzir no limite do regimento e a maioria, como consequência, se expressa sempre. Se houver maioria, o Congresso vai evoluir na apreciação da palma. Eu sinceramente torço para que isso aconteça.